O controverso pacote de ajuda à Grécia ganhou o apoio da Alemanha nesta sexta-feira. O Bundestag, a Câmara Baixa do Parlamento Alemão, aprovou em sessão extraordinária o início das negociações sobre o resgate para a Grécia, estimado em 86 bilhões de euros. Foram 439 votos favoráveis, 119 contrários e 40 abstenções. A aprovação segue o caminho desejado pela chanceler Angela Merkel, que defende a cooperação entre países do bloco. Apesar da vitória do governo, a votação não transcorreu livre de polêmicas. Muitos políticos conservadores, aliados ao governo, se manifestaram contra uma nova ajuda à Grécia. Antes da votação, Merkel pediu que os parlamentares aprovassem o início das negociações para o resgate, argumentando que a Grécia enfrentará um caos se isso não acontecer. A chanceler chamou a atenção dos parlamentares para o que estava em jogo, afirmando que eles estavam diante de uma decisão por uma Europa e uma zona do euro fortes. Eu sei que muitos têm dúvidas e preocupações se esse caminho será bem sucedido, sobre se a Grécia vai ter força para sustentar isso por longo prazo. E ninguém pode ignorar essas preocupações. Mas eu estou firmemente convencida de uma coisa. Nós seríamos negligentes, mesmo irresponsáveis, se pelo menos não tentarmos esse caminho. A votação foi realizada depois que o parlamento grego aprovou as primeiras reformas exigidas pelos parceiros europeus em troca de uma nova ajuda. O aval dos deputados alemães autoriza o governo Merkel a participar das negociações. Obrigado. 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 Obrigado.